Olá, eu sou a doutora Larissa, sou médica do trabalho dos supermercados Rondon. Eu atendo diariamente nos supermercados Rondon. Olá, meu nome é Cristiano, sou técnico em segurança do trabalho dos supermercados Rondon. A saúde ocupacional, que é a saúde voltada para os nossos colaboradores, além de promoção de saúde, está preocupada com prevenção de doenças. Então nós fizemos um plano de ação, um plano de contingência, para evitar transmissão, disseminação, bem como direcionamento de todos os nossos colaboradores que apresentem qualquer sintoma, qualquer queixa gripal. Iniciamos também a ferição de temperatura de todos os colaboradores. Colaboradores com temperaturas elevadas estão sendo encaminhados ao ambulatório médico. Na área de segurança do trabalho, também tomamos algumas medidas, que são elas. Primeiro, controle de acesso de clientes das nossas lojas, para evitar assim aglomeração. Temos a higienização dos carrinhos e cestas utilizados pelos clientes, com álcool 70, conforme recomendação da OMS. Ao entrar em nossas lojas, há disponível dispenser com álcool em gel, para serem utilizados. Também há a dermacação de solo dentro das lojas, para evitar aproximação entre clientes nas filas. Ao passar pelo caixa, há uma proteção de acrílico, para fazer a proteção do cliente e do nosso operador. Ao passar um cliente, o caixa é higienizado com álcool 70. Dentro das nossas lojas, também há informativos para orientar os clientes sobre a forma correta de higienizar as mãos e a utilização de máscara dentro daquele local. Portanto, nós, dos supermercados Rondon, estamos seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária do nosso município.